Boa noite, seu presidente, demais componentes da mesa, nobres vereadores, colaboradores da casa, cumprimentar a imprensa, cumprimentar você que nos acompanha pelos meios de comunicação que me traz na tribuna nesta noite. Fui bastante cobrado lá pelos moradores do bairro Santa Rita do Trevo, Santa Rita de Cássia, e também do bairro Paineirinhas, pedindo a manutenção das estradas, das ruas desses bairros. Por conta das chuvas, também piorou ainda mais a situação que estavam aquelas ruas do bairro. Algumas ruas estão bastante deficitárias, estão intransitáveis, e pede uma atenção do Poder Executivo através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Também fui procurado, já sou procurado há bastante tempo, da linha de ônibus Capivari-São Paulo, feito pela VB, no qual muitos passageiros têm reclamado dessa linha. Capivari tem dois horários de ônibus para São Paulo, os dias de semana, um às seis da manhã, o outro às duas da tarde. E as vendas da passagem pela internet, às vezes, acabam não dando tempo das pessoas comprarem. Aqueles que não têm acesso à internet, que ainda compram o bilhete físico na rodoviária, acabam, às vezes, não conseguindo, porque é aberto para tanto Capivari, quanto Idaietuba, quanto o trajeto, está comprando. Idaietuba, as cidades são maiores do que aqui, as pessoas acabam comprando antes, e para aquela cidadão, para aquela senhora que vai indo até a rodoviária, para estar comprando o bilhete, não sobra a passagem. Então, pedi para casa, já foi feito, um ofício lá para a VB, para nos dar uma resposta. Se tem uma previsão, algum estudo para aumentar a linha, ou para já separar alguma quantidade para a cidade de Capivari, dando um retorno aqui para o Legislativo, que nós ficamos no aguardo. Por hoje é só uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.